Música Como é que está a expectativa? Morrendo Olha lá Olha lá Olha lá Eu vou, Felipe Música 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 E aí? Música Olha lá Olha Olha, quase chorando Larissa olha Olha, olha Música 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 O que é isso? At the end Can you feel It wrapped around your soul With no control You can't breathe When you're drowning under water There's so much water I can't pretend That I have a strong offense It's darkness I'm your friend You will get me in the end I want you in the end I want you in the end A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Tchau